Vamos à Michórdia de Temáticas. A Michórdia de Temáticas é uma oferta. MEU, uma só marca para televisão, internet, telefone e telemóvel. Saiba mais em meu.pt. MEU é outra vida. E não perca a maior variedade de produtos regionais na feira de queijos enchidos e vinhos do continente até 3 de março. E não há dúvida nenhuma que se trata de uma Michórdia de Temáticas. O Pianinho Primeiro. Hoje é o penúltimo dia de Michórdia de Temáticas Série Ribeiro. Amanhã, um ano após o seu início, a Michórdia de Temáticas Série Ribeiro deixará de existir. Vanda, sente-se no ar alguma dor e alguma mágoa. Ora, exprimam dor. Meu Deus. Exprimam mágoa agora. Agora exprimam uma emoção à vossa escolha. O que era isso, Vanda? Era a amargura. Estava a tentar exprimir a amargura. Com um pouco de resignação, no fim. Meu Deus. Ah, a amargura ainda apanhei. Mas a resignação passou-me. Bom, vamos avançar. É melhor, é. Hoje voltamos a falar com o homem cuja família esteve num naufrágio. Um naufrágio ainda maior que o do Titanic, não é assim? Exato. Maior que o Titanic. Além de outras catástrofes que aconteceram à minha família e são muito maiores que certas catástrofes famosas que há. Por exemplo? Olhe, por exemplo, Chernobyl. A sua família viveu uma catástrofe maior do que Chernobyl? Muito maior, hein? Chernobyl tem de comer muito pão para chegar aos calcanhares da tragédia que a minha família viveu. Está bem, ok. E que tragédia foi essa? Foi que arrebentou-se a fossa. Pois é. Tanta mariquice com Chernobyl quando há tragédias desta embregadura em Rubiães. E os jornais só ligam a Chernobyl. É pá, por amor de Deus, tu quer comparar uma tragédia que se sentiu numa cidade, mais do que isso, numa região inteira, pá, com uma fossa? Ah, pois, aí é que está. Que a tragédia de Chernobyl atingiu uma região inteira. Dividiu-se o mal pelas pessoas todas. Agora, a fossa era dentro da minha casa, por baixo da cozinha. Arrebenta a fossa, ficou tudo concentrado ali, só a martirizar-me a mim e aos meus irmãos e aos meus pais. Quem me dera ter repartido aquilo de toda a gente, mas nem nos deixavam. Que a gente, às vezes, tentava arrejar a casa e vinha gente de ponto de lima. Dizer, é pá, por amor de Deus, fechei a porta que não se consegue estar no alto minho. Isto é incrível. Este homem não tem noção do que foi a tragédia de Chernobyl. Naquela altura, por causa da radioatividade, até galinhas com cinco patas apareceram. Minha senhora, quem me dera, quem me dera, galinhas com cinco patas, bem bom. Nós nem de cinco patas, nem de duas patas, que nos morreram todas com cheiro. Em minha casa anda sempre tudo à guerra para ver quem fica com as pernas do frango. Esses de Chernobyl têm galinhas cinco patas, ainda se queixam. Tão paciência, é fazer pouco de quem tem infortunios mesmo a sério, pá. A Michordia Temáticas é uma oferta a MEU, uma só marca para televisão, internet, telefone e telemóvel. Saiba mais em meu.pt. MEU é outra vida. E não perca a maior variedade de produtos regionais na feira de queijos, enchidos e vinhos do continente até 3 de março. A Michordia Temáticas é uma bichordia de temática. A Michordia Temáticas é uma bichordia de temática.